Eu tô no centro de São Paulo com o microfone mais fedido do que o centro de São Paulo. Eu pedi pra produção passar alguma coisa nesse microfone que deixasse ele muito fedido. Eu vou entrevistar as pessoas na rua e ver se alguém consegue dar entrevista pro microfone fedido. O que você tá fazendo pra ajudar São Paulo nessa crise de água que tá acontecendo aí? Olha, eu tô tentando economizar, né, da melhor maneira possível, né? Se você visse alguém desperdiçando água na sua rua, por exemplo, qual seria a sua postura? Nossa, espere um pouquinho. Se você visse um vizinho seu, de repente, desperdiçando água, lavando o carro na calçada, o que você faria? Ah, ah, não, tem que... Caramba, mano. Tem que ficar, desculpa, só pro áudio falar mais pertinho mesmo, tá? Tem que, tem que dar um alô, né, tem que dar um toque, tem que voltar o... Na hora que eu vou tomar banho, eu procuro a água do banho, usar o banheiro e lavar quintal, na hora de lavar roupa. Se a senhora encontrasse, por exemplo, alguma vizinha sua... Nossa, gente, esse microfone tá meio pedido. Porque se a gente procurar evitar o máximo de... Né? Fica mais fácil. Se a gente procurar evitar o máximo de uso indevido. Eu acho que o pessoal mesmo da empresa que cuida da água e tal, esse acionamento... Às vezes não... Vamos, vamos um pouquinho mais pra lá, ainda que o cheiro tá... O pessoal que toma conta da água, acho que ainda... Mano, tá f***, né? Eu acho que... Obrigado por ter falado com a gente. É, economizou, eu tô tomando pouco banho por dia. Mano, o microfone tá f***. Cheiro de jaca mesmo, o bagulho. É o microfone pedido! É o microfone pedido! É o microfone pedido! É o microfone pedido! Que microfone pedido? É o microfone pedido! 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 E aí